Salve, acelerados! Bem-vindos a mais uma Selelista, desta vez em estilo carga pesada, meus caros! É isso, Pedro e Bino. Pedro e Bino? Olha aí, aqui foi a companhia do futuro. De Hector Vieira, Daniel Telles, Marcelo Mococca Moura. E vamos falar hoje dos cinco caminhões elétricos mais legais do mundo. Para começar, que eu não associava muito caminhão com elétrico com legal, mas parece que as três coisas podem andar juntas. A gente sabia que tinha caminhão, a gente sabia que alguns eram legais, a gente sabia que alguns eram elétricos, mas realmente para ter atividade. Aquelas barrinhas, o caminhão é legal, elétrico, aquele meme do círculo, sabe, que você consegue unir a junta. Mas o principal aqui é que, não sei vocês, mas o meu conhecimento sobre caminhões é próximo de zero, e caminhões elétricos então é mais próximo de zero ainda. Acho que o legal é a gente se surpreender com as imagens, porque eu não conheço a maioria dos caminhões que estão aí, e com os números, né? Tipo, a gente não tem noção de um caminhão elétrico, tipo, um carro elétrico tem dois mil cavalos, mil e poucos cavalos. Quanto que tem um caminhão elétrico? Não faço a menor ideia. Beijamos e já deixa o seu like aí, e é claro, se inscreve no canal para acompanhar tudo com a gente. Roda a vinheta para o nosso quinto lugar. O quinto lugar é o DAF CF Electric, o caminhão do segmento meio pesado, criado para distribuição de cargas em zona urbana. Ó, é legal, hein? Achei um bocanaço. O visual, eu tô brincando, pô, quando eu era criança eu brincava com os caminhõezinhos lá, achava o chão barato. Mas esse tem um visual até mais convencional, né, por enquanto, como se somos normais. A versão eletrificada do CF estreou em 2019, ele vem equipado com apenas um motor elétrico de 280 cavalos, aparentemente pouco. O utilitário tem uma bateria de mil de 170 kWh, o que resulta em apenas 100 km de autonomia. Não parece ser muito legal até o momento, não é potente e não tem muita autonomia. Pode carregar 100% em 35 minutos. Aí é bom. O principal pra mim é, eu quando eu penso em caminhão elétrico, eu associo um caminhão menorzinho, afinal se você tem pouca autonomia, é tudo para a zona urbana. Esse caminhão desse tamanho para a zona urbana não me parece muito prático para você manobrar no centro de São Paulo. É, porque eu gostaria de saber que tipo de cidade que eles imaginam, só em Brasília, né? A indústria está no meio da cidade. Pelo que eu li, ele fica na Europa, então centros urbanos menores, não nas grandes cidades europeias, então ele se movimenta pouco, por isso que ele tem essa autonomia máxima. É uma filada aqui. Movimenta pouco. É só na garagem. Não, é aqui, ó. Só vai pra frente e pra trás. É aqui, ó, zona oeste de São Paulo. Perdizes, Lapa, Lapa, Pompeia e volta pra Perdizes. Esse caminhão hoje aqui no trânsito de São Paulo, hoje choveu um monte aqui em São Paulo, travou a cidade, ia ser uma beleza esse caminhão aqui no centro urbana de São Paulo. Menção honrosa ao Volvo A. Ah, isso aí, ah, isso aí. Ah, agora a gente começou a começar. Assim, só não tem o motorista. Só não tem o Bino. Esse é legal, hein, meu? É. Cara, e onde é que vai o motorista aqui? É, deve ser deitado de Fórmula 1. Você vai deitando. Você lê a lista aí, onde vai o motorista, Buffet-Leavon? Vai. Hã? Autônomo, um caminhão autônomo. Ah, um caminhão autônomo, não tem motorista. Inclusive está escrito ali que o sistema autônomo é monitorado por um operador em uma torre de controle e ele é o responsável por fazer esta fera andar. De acordo com a Volvo, o modelo pode transportar reboques de até 32 toneladas a uma velocidade de até 40 km por hora. Atualmente está sendo utilizado em um porto na Suécia, mas a fabricante, a Volvo é sueca, ainda não revelou dados técnicos nem data de lançamento inicial. É, é para manobrar com o pain da aeroporto, não é para vias, né? É uma... É, é uma pilhadeira. Pilhadeira. Imagina você voltando da night com os Beanie Nights na ideia e ver um negócio desse andando na rua. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Cadê o motorista? Ele tem aquele formato de carro de aeroporto, sabe? Que tem aquele formato de ventão, assim, é bem específico para isso mesmo. Roda a vinheta para o nosso quarto lugar. É o Nikola TRE, um caminhão pesado construído sobre a plataforma do Iveco S-Way, também com visual mais convencional. Ele foi idealizado para transportes regionais, atingindo velocidades médias de 70 km por hora e com até 4 horas de uso contínuo com cargas volumosas. Sob o capô são dois motores elétricos que entregam um pico de 1.290 cabalos. Gostamos? Isso aumenta, hein? E 459 quilos de torque instantâneo, torque suficiente para torcer um Chevette 8 vezes numa arrancada. Já a entrega de potência contínua garantida é de apenas 652 cavalos, mesmo assim é bastante coisa. Promete autonomia superior a 530 km e a fabricante estima que em carregadores de 350 kW, a recarga de 80% seria realizada em 90 minutos. E eles pretendem comercializar o TRE a partir do ano que vem. Aí falando para a frase do Casimir, aí a gente tá falando da Elite, né? Porque 1.200 cv e autonomia alta, beleza, precisa fazer... Essa frase é do Casimir, porque eu vejo jovens postarem isso, postarem isso, né? É do Casimir. Ah, ele tá falando da Elite, tá? Não sabe o que eu adivinha. Isso aqui esquece. Elite, sim. Aliás, alguém que a gente precisa trazer para fazer um collab. Ah, tá fácil, tá fácil, Tirelli. É difícil, ele não sai da casa dele. Gosto de casa. Mas olha, é legal ver que tipo, o motor aí ocupa muito menos espaço. Você vê o tanto de torque e potência que ele entrega e é uma estrutura muito mais compacta, né? Mais limpa, mais bonitinha, assim. Legal. E quando eu era criança e queria ser caminhoneiro, eu queria um caminhão assim. Que tivesse o cavalo e a carreta. Caminhão que fosse tudo junto, eu não queria. Ou seja, eu gostava. Eu queria ser... Eu sempre gostei mais daquele... Como é o nome dos caminhões que tem o nariz alongado? Tem um nome isso, que é mais de americano, né? Assim, que... Ah, sei, sei o que você tá falando, mas eu não sei o nome dele. Você vê que a gente sabe muito... O cara chato, você não gostava dos caras chatas. O cara chato, você não gostava dos caras chatas. Essa lista aqui tá me lembrando os áureos tempos em que a gente jogava... Como chama o jogo? Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Isso é da época do Euro Truck Simulator? Eu só tinha acabado de chegar. E você capotou o caminhão no turno. Capotei, tá me lembrando. Na primeira live, né? Na primeira live, capotou o caminhão. Obviamente, não a gente tava prestando atenção. Capotou num carregamento de laranja de Dresden a Balneário Camboriú. Você chutou aí, né? Não, é porque tinha... Aí as modificações tinha lá, apareceu o pássaro marrom, aí tinha os ônibus também. Aí dava pra você fazer um carregamento tipo de ônibus. Dresden a Balneário Camboriú. Dresden na Alemanha até Pomeró de Santa Catarina. Você ficava 72 horas ali. Porta polêmica. Ah, é. Terceiro lugar, roda esse aí. É interessante. É o Tesla Semi. Um caminhão semi-autônomo que foi anunciado pela primeira vez em 2017. Mas somente agora, em dezembro de 2022, começa a ser comercializado. Esse é invocadaço. É isso. A empresa de Elon Musk. Ele é uma das pioneiras no mercado de veículos elétricos, obviamente, vocês sabem. E busca o sucesso aí nos utilitários de zero emissões. E o Semi será equipado com quatro motores elétricos capazes de gerar mil cavalos de potência. De acordo com a Tesla, o caminhão terá uma aceleração de zero a cem em 20 segundos. Eu achei que ia ser algo melhor do que isso. É isso. É a nossa referência. Quando carregado com 37 toneladas. O que não é ruim. Você imagina um caminhão totalmente cheio? Ah, parece ainda aquela... Um mob faz isso descarregado sem os bancos. Fazer o racho do Tesla carregado contra o mob. Ele vem com múltiplos sensores e câmeras, se mantendo sempre com sistemas conectados com a internet para ter atualizações. Eles vão vender versões com autonomia entre 483 e 800 quilômetros. Vale destacar que o Tesla Semi será fabricado em um lote inicial de apenas 15 unidades. Por que isso? Para você ser o Tesla transportador a mais... Não, ele quer lançar, né? Porque prometeu, igual ao Cybertruck. Mas 15 unidades, cara. Imagina o trabalho que tem para desenvolver para lançar... O Cybertruck não sai uma até agora. Fazer 15. Fazer 10 anos que ele apresentou. Quando é que era para chegar o Cybertruck? Ah, em 2019? Acho que era em 2020, né? Mas aí veio... Porque já mudou tantas vezes que... É, exatamente. É igual o Holdster lá. O Holdster também está programado para... Também. Era 2018, acho. Já está para 23. Roda a vinheta aí para o nosso segundo lugar. Mais um Volvo UFH elétrico com 300 km de autonomia e número de potência e torque ainda não revelados. A vocação desse caminhão elétrico é o transporte urbano e regional, mais um visual convencional, levando produtos de um centro de distribuição aos clientes. Ele terá a opção de duas a seis baterias com capacidades entre 180 e 540. Cada W autonomia pode chegar... É, quilowatt-hora, né? Autonomia pode chegar a 300 km com maior pacote de baterias. Gostaram desse aí? É, esse é mais convencional, né? É, mais normalzão. Esse aí passa... Passa batida, percebendo? Passa batida, é. É, esse aí se... Só se passar do seu lado e você não ouvir nada, né? Porque ele é elétrico e de repente tem um caminhão do seu lado. O Avello, o Avello que fez a lista, ele já pegou a manha do como é que funciona a lista. Não é que quando vai chegando perto do primeiro tem que ser mais legal. Você tem que botar o legal no começo, pro cara não fechar o vídeo, entendeu? Então ele põe o quinto legal, o quarto legal, aí o terceiro legal e o primeiro legal. Não, mas o primeiro, acho que o primeiro, os números vão ser os mais... Esse aqui, ó, falando em potência, tem 660 cavalos de potência. Depois eu quero eleger o mais bonito. É, vamos, é. Tá bom, vamos fazer a votação final. É, mais legal, que você gostaria de ter de miniatura. Mais legal ou mais bonito? Mais bonito. Bonito. Bom, vamos deixar claro. O primeiro lugar vai ser impressionante. Você acha que beleza e ser legal não tem a ver uma coisa com a outra? Não, duas coisas diferentes. São duas bolinhas. Mais feio você é, mais legal você é. Até quando você pergunta, viu? Aquele cara, aquela menina é bonita? É, gente boa. Daniel Teles, meu Deus. Primeiro lugar, roda a vinheta. É o Mercedes-Benz e Actors Long Haul. Aí sim, hein? Olha, ele é invocadaço. Muito. Chico tava sentindo falta no Mercedão aqui. Ó, ele foi revelado no salão. Você é louco, hein? Que era o Drone Acoplado. Então o Drone retirava a encomenda de dentro da van. Enquanto o motorista ia levar pro ponto A, pro consumidor A, ele levava a encomenda dele pro consumidor B. Então você agilizava muito o coisa, tipo, tinha uns com dois, três drones, então de um ponto A ele conseguia entregar pra quatro caras. Imagina loucura na cidade. Um caminhão e um drone. Um drone sai. Um barulheira. O drone toca uma campainha, um de casa. No Brasil, o que que ia acontecer? Ia ter malandro disfarçado de drone pra ir ali pegar. Os caras iam bater drone no bichilingue. Roda aí um pouquinho mais pra gente ver os números dele. Melhor, ele tem dois motores elétricos instalados no eixo traseiro, além de três conjuntos de baterias com uma capacidade total de 600 kW. Ora, a potência é de 543 cv na configuração básica, né? A configuração ali, like, de entrada, né? Mas pode chegar a 815 cv na versão top aí. Highline. Highline, né? Do nosso Mercedão. Autonomia de 500 kW e a recarga é feita em 30 minutos com um supercarregador de 1.000 kW que está em construção. Como é que é esse supercarregador que está em construção? Se você recarrega um carro elétrico, sei lá, um Kwid elétrico aí que tem 36 kWh, acho que se você tocar no plug, o carro se pode... Não tem, não tem meio tempo. E 600 kWh, essa bateria, só pra gente ter uma ideia, os carros mais potentes elétricos, tipo Taycan, EQS, eles têm 100 kWh a bateria. O Bolt tem 66 kWh, imagina um tamanho de 600 kWh. São 10 Bolt aí. É, é, o carro tá maluco. Mas uma coisa que ficou dessa lista é que, diferente dos carros elétricos que tem um design um pouco mais ousado, os caminhões, tirando o Volvo lá, que é meio que um conceito, é tudo bem parecido, né? Volta aí, esse aqui começa a ser produzido em 2024. Volta aí pra gente ver. Mercedes. É, vamos ver, esse é o Mercedes, beleza, bonitão. Esse aqui é o Volvo, o FH, é, também achei mais basicão. Ah, o Tesla, é, o Tesla, é, o Tesla cara meio estranho. Ele parece um besouro. Ele parece um besouro. Testudo. É, testudo, é verdade. Esse é o Nikola, também outro convencional. Batalha em Nikola contra Tesla. Esse é o aeroporto lá, aliás, do Porto. E esse é o Dafto. Mercedão. Pra mim, eu vou de Mercedão. O Mercedão, entre os mais convencionais, eu achei mais bonito, mas o Volvo é sensacional. É que não dá pra comparar um autônomo com o Volvo. É, o, esse, o que tem a boleia, a boleia de formão. Ah, esse aqui. Esse aqui. Ah, esse que não é um caminhão, que não é um caminhão. Exatamente. É só uma máquina. É um elemento. É um elemento, exatamente. Um container com a esteja embaixo. Quer dizer, se colocar um motor num container, vai ser a mesma coisa. Não, um caminhão que não tem espaço pro Pedro e Bino. Exatamente. É um caminhão. É um caminhão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ó, deixa o like aí, mais uma vez, que nos ajuda muito. E, é claro, se inscreva no Acelerados. E, ó, se você curtiu essa camiseta que ela faz parte da coleção Reserva Acelerados. De reserva também. Essa aí também, ó. Toda. Também é da coleção antiga. Link na descrição do vídeo pra você comprar a sua camiseta lá. É um presente bem legal de fim de ano e Natal também. Valeu, até a próxima. Até mais. Falou. Abraço. Bananá. Bom trabalho. Vamos que vamos. Boa noite. 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 Obrigado.